Pessoalmente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje eu vamos ensinar vocês a regular o pH, o KH e o GH de forma prática, simples e rápida. E galera, vocês devem estar se perguntando o que é pH, o que é KH, o que é GH e alguns de vocês já sabem o que é, mas pra que regular isso no aquário? Muitos de vocês devem ter visto, ah, regula o pH, regula o KH, regula o GH e não faz a mínima ideia de que coisa é essa. Então nesse vídeo vocês vão aprender de uma forma realmente simples e fácil, não só o que é, mas também como regular pros seus peixes. Bom galera, esse tema surgiu por causa da nossa série seu primeiro peixe beta. Algumas coisas são importantes, tanto pros betas quanto pras plantas, pra quem for ter aquário plantado. Justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo e vocês escolheram que esse tema fosse feito em um vídeo só. Então vamos lá galera, primeira coisa, o que é o pH? Galera, é muito simples, a nossa água, a gente tá vendo uma água transparente, bonita e tal, legal né? Agora vocês já pararam pra se perguntar o que é água mineral, que é água que a gente toma, por que chama água mineral? É porque tem minérios dentro, é porque é realmente uma água mineral, que tem cálcio, magnésio e vários outros minerais importantes para os seres humanos. Alguém já falou pra vocês, se vocês tomarem uma água destilada, que é sem nenhum mineral, vocês vão passar mal? Então galera, com peixe é basicamente a mesma coisa, se vocês não regularem a água pra deixar propícia aos peixes, o que eles estão acostumados no ambiente natural deles, ou eles vão adoecer, ou eles vão ter uma expectativa de vida baixa, ou por exemplo, o peixe vai viver 10 anos, o peixe vai viver, sei lá, 2 anos. Enfim, tem várias coisas importantes que as pessoas nem sabem que é importante e uma dessas coisas é o pH. O pH é basicamente uma escala de 0 a 14, isso não importa exatamente saber o que é isso, mas o que vocês precisam saber é que, do 0 é uma água mais alta, até o 14 é uma água extremamente alcalina. A maioria dos peixes vivem em uma água entre 5.5 a 8.5, mais ou menos, a grande maioria. Só que a maioria deles vive em uma faixa pequena, por exemplo, de 6.8 a 7.2, de 7.5 a 8, enfim, isso não importa. O que importa é vocês saberem que é importante deixar o peixe que vive naquela faixa, naquela faixa de pH, porque se vocês colocarem o peixe num pH diferente, sabe o que vai acontecer? Ao longo do tempo ele vai morrendo, galera, infelizmente é isso. Muitas pessoas acham que colocar num pH diferente não dá problema nenhum, é porque elas não veem o efeito a curto prazo, mas a longo prazo isso é muito prejudicial aos peixes. Inclusive eu já vi betas, por exemplo, em aquários com pH extremamente alcalino, coisa de 8, por exemplo, ao longo do tempo as nadadeiras deles foram corroídas por causa disso, galera, então é importante regular o pH. Porém, não adianta só a gente usar alguns produtinhos, por exemplo, o Labicon Alcali ou o Labicon Lácido. Por que, galera? Muitas pessoas compram, ah, vou querer deixar meu pH mais alcalino e compro um Labicon Alcali. Ah, quero deixar meu pH mais ácido, compro um Labicon Ácido. Qual é o problema, galera? Tem mais uma coisinha chamada do KH, que vocês também não precisam saber o que significa isso, pra que exatamente serve isso. O que vocês precisam saber é o seguinte, se o KH da água estiver baixo, o pH não tampona, o que significa que o pH vai ficar variando. Então vocês pegam esse produtinho, daqui a umas horas o pH volta ao que era antes. Então, galera, vocês precisam regular o pH e o KH junto, inclusive é melhor regular até o KH primeiro. Porém, no vídeo, galera, vamos ensinar uma forma de regular os dois ao mesmo tempo. Tanto pra águas mais alcalina, que quer virar ácida, ou ácida que quer virar alcalina. E a terceira coisa, galera, é o GH. E pra que que serve o GH? É basicamente o quão dura a água é. As pessoas falam, água dura, água mole. E que porcaria é essa, galera? É basicamente quantos minerais tem na água, quanto o cálcio e magnésio tem. Se a água tiver muito cálcio e magnésio, quer dizer que a água tem muitos minerais. Então ela realmente é mais dura mesmo, com rocha, com pedra, é basicamente isso mesmo, galera. Então uma água com GH muito alto é quase uma rocha líquida, que chamam. E tem peixes que vivem nessas condições, ou próximos delas, galera. Só que não importa isso. Basicamente, eu acho que vocês entenderam. O que é o PH? KH e GH. PH e KH vivem juntos. Vocês não podem mudar só um, tem que mudar os dois. A não ser que o KH de vocês já esteja alto. Aí vocês podem mudar o PH, que vai ser mais fácil mudar. O GH ainda pode influenciar no PH? Pode. Mas o GH é extremamente alto, que dificilmente vai acontecer. Então o GH não interfere nos outros dois praticamente. Agora o PH e o KH sim. E agora vamos lá pra prática. Eu vou ensinar vocês a como regular tudo isso. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu tenho vários testes e produtos aqui, que eu vou ensinar vocês a medir e a utilizar os produtos pra elevar ou diminuir o KH e o GH e o PH de vocês. Galera, por que vamos usar produtos? Porque com um simples dois produtos eu já consigo mudar as três coisas, só dosando coisas de forma muito prática e rápida. Produtos que custam tipo 20 reais e pra aquários pequenos dura tipo meses ou anos. Tem formas naturais de fazer isso, principalmente pra alcalinizar a água, ou seja, aumentar o PH? Tem, por exemplo, usar a Aragonita, usar mais algumas outras coisas. Porém, você tem que ter uma mão muito boa, tem que ficar medindo o processo lento. Pra se edificar, a água é muito mais complicado, naturalmente falando. Enfim, galera. Então, produtos que custam tipo 20 reais, e eu não tô recebendo patrocínio da Siken não, galera, porque realmente eu acho muito prático, muito fácil. Paga acho que 40 reais nos dois e vai levar meses ou anos. Se você não tem dinheiro agora, junta um dinheirinho e compra um produto assim que vai durar tempo pra caramba, ainda mais se o aquário de vocês for pequeno. Então, galera, esses são os dois produtos. Eu tô usando o teste da Veromar, da Labcom e da Labcom também. Algumas pessoas falam que não dá muito certo da Veromar, da Labcom, mas eu testei com outras marcas e aqui funcionou, galera. Eu tenho também um galão de 10 litros de água, que é onde vamos estar mostrando o pH, o GH e o KH mudando aqui, beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é testar a nossa água aqui. Eu vou testar e vou mostrar quanto que é o pH, quanto que é o KH e quanto que é o GH dessa água. Provavelmente vai estar tudo baixo. Tanto o pH vai estar acho que em 6.6, o KH e o GH no mínimo, galera. Por que no mínimo? Porque eu usei um deionizador. O que é um deionizador? É um negócio que tira praticamente todos os minerais da água e por isso que ela vai estar meio que zerada. Mas isso não importa. O importante é vocês saberem como é que tá a água de vocês, como é que faz pra medir, porque é a partir da medição, a partir disso aqui, dos testes, que vocês vão conseguir dosar os produtos. Se vocês não quiserem comprar os testes, vai até uma loja de aquarismo e testa na loja, depois volta lá e testa de novo, que é mais barato do que comprar os produtos, caso vocês não possam comprar os produtos, beleza? Vamos lá. Vamos lá, então, galera. O objetivo do vídeo não é ensinar vocês a utilizar testes de água, então eu vou testar rapidinho, vou só mostrar o resultado pra vocês. Quando vocês forem usar os testes, é só ver na bula deles que ensina rapidinho a usar os testes. Isso é o de menos. Tem vários vídeos na internet ensinando a usar também. Então eu vou simplesmente colocar a água dentro, vou medir e vou mostrar pra vocês, ó, tá, pH isso, GH isso e o que é H isso, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Pronto, galera. Eu fiz todos os testes aqui. O teste de pH deu 6.6, como eu disse pra vocês, e eu quero deixar ele em 7, porque é o ideal, uma água neutra é 7 e o ideal é pro beta. Eu quero deixar, então, em 7. O meu pH deu 1 e o ideal é estar pelo menos no mínimo do mínimo em 4, deu tipo 1 ou até menos, na verdade. Eu coloquei 4 gotas, acho que pode ter dado até menos do que 1, na verdade. E o meu GH tá em 1 pra menos, galera. Eu nem precisei colocar o reagente 3, ele já fica azul, por causa que realmente não tem absolutamente nada aqui de cálcio magnésico, porque a água foi limpa, eu tirei tudo da água. Agora, galera, já que tá tudo zerado, qual é o meu objetivo aqui? É chegar o pH em 7, o KH eu não vou precisar medir de novo. Por que eu não vou precisar medir de novo? Porque o Alcaline, Regulator da Sicken, ele aumenta o pH junto com o KH. Então, quando eu chegar em 7, ele também vai levar o KH junto. Então, isso eu não vou medir de novo. Já o GH, sim, eu vou medir de novo, galera. O ideal é deixar entre 3 a 6, que é uma água semidura, que é bom tanto pro beta quanto pras plantas. Quando vocês forem comprar um peixe, uma planta, seja o que for, dê uma olhadinha. Qual é o pH ideal e o GH, caso seja necessário. É sempre bom regular, principalmente o GH, além do pH, porque o GH é determinante pro crescimento dos peixes, pro funcionamento dos órgãos. Às vezes, se o peixinho não tá crescendo direito, às vezes o GH influencia em si muito, galera. Então, é bom sempre regular. Eu vou deixar, então, semiduro aqui, entre 3 e 6, e vou deixar em 7. E como fazemos isso? Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai regular é o GH. Pra quem não quer regular o GH, vocês podem depois só regular o pH. Mas pra quem precisa de regular o GH, eu vou estar usando o Mineralize da Aquavitro, que também é um produto da Sikin. Na embalagem diz que a gente tem que usar uma tampinha interna, que é essa daqui de dentro, pra elevar a cada um ponto do GH, pra 40 litros de água. Em testes que eu fiz, cada vez que eu elevei, que eu usei uma tampinha interna dessa, eu consegui elevar uma faixa lá onde eu mostrei do GH. Então, entre 3 a 4 tampinhas dessa, é o suficiente pra eu tirar do 0, entre 1, 0 e 1, pra entre 3 e 6, que é onde eu quero chegar, galera. Isso é muito de teste. Vocês têm que dosar de acordo com o que o fabricante tá dizendo. Se vocês forem usar num aquário com peixes, então dosem muito devagar. Até o fabricante diz que é uma vez por semana, mais ou menos. No caso, como é uma água que não tem peixe, é uma água nova, que eu vou usar pra um aquário que tá sem habitantes, então eu vou dosar de uma vez só, pra vocês verem. O que eu vou fazer então, galera? Eu vou dosar primeiro 3 tampinhas dessa. Vou dosar 3 tampinhas dessa interna, vou esperar em torno de 10 a 15 minutos e vou medir o GH de novo, beleza? Pronto, galera, deu uma mexidinha. Agora eu vou esperar alguns minutinhos e eu volto pra testar o GH que tava entre 0 e 1, beleza? Olha só, galera, eu mostrei pra vocês, já fiz o teste aqui de novo. Eu mostrei que tinha ficado rosinha a água, por que eu tinha mostrado isso? Porque da última vez que eu fiz o teste, antes de eu colocar o último reagente do teste, já tinha ficado azul a água, só de colocar o pozinho. Agora, quando eu coloco o pozinho, ficou ainda rosa a água e só depois de 4 gotas ficou azul. O que isso significa, galera? Com 4 gotas, eu tirei de uma água que tava zero, que tava totalmente muito branda, sem mineral nenhum, pra uma água entre 3 e 6 gotas, que dá de 8 a 17 DH, que é uma água semidura. O que isso quer dizer? Que tem uma quantidade boa de minerais, tanto pras pleixes quanto plantas, galera. Vocês viram? Com algumas gotas, algum pouquinho de produto aqui, eu já consegui regular 10 litros de água. Então foram 3 tampinhas, pra uma octava zerada, pra 10 litros de água. Se vocês tiverem peixes e vocês quiserem aumentar o GH de vocês, não coloquem de uma vez. Coloquem aos pouquinhos, sigam as recomendações do fabricante na bula aqui atrás, porque se mudar dessa forma muito bruscamente, é prejudiciar os animais. No caso eu fiz aqui, porque não vai ter nenhum peixe, por enquanto. Então não vai ter problema nenhum de fazer de uma forma brusca. Mas é só pra mostrar pra vocês como realmente eu consegui mudar o GH de uma forma rápida e fácil com um produto. Agora vamos lá mudar o pH. Bom, galera, vamos lá. Eu quero aumentar o pH e eu preciso também manter o KH em um nível bom, certo? Por isso não adianta vocês usarem, por exemplo, Labicom Acid, Labicom Acaline, porque esses produtos só vão elevar o pH ou diminuir o pH, não vão mudar o KH. E por causa disso, como eu disse pra vocês, não adianta. Então vocês têm que usar um produto chamado tamponador. O Alcaline Regulator é um dos que vocês podem usar. Também tem um da Embreda, chama PH+. Ou no caso vocês querem diminuir o pH, então também tem um Acid Regulator da Sikin e também tem um pH menos da Embreda. São dois produtos que eu conheço e dois produtos que eu confio, galera. Como é que a gente usa esse daqui? Também leem a bula e nunca mudem o pH bruscamente. Mudem 0.2 na escala por dia, no máximo, galera. Não mudem de uma vez só, beleza? Eu vou mudar rapidamente de 6.6 para 7, só pra vocês verem, porque eu não vou usar nenhum peixe aqui, beleza, galera? Eu tenho que usar mais ou menos, pra 10 litros de água, uma colherzinha bem rasguinha de chá pra conseguir mudar a 0.2. Ou seja, eu preciso de duas colheres rasguinhas de chá pra mudar de 6.6 para mais ou menos 7, beleza? Então vamos lá, galera. Pronto, galera. Vocês viram que eu não coloquei exatamente uma colher errada, eu coloquei um pouquinho menos, porque se passar o pH, depois eu precisaria diminuir o pH. Então, como eu quero deixar em 7, se chegar em 6.8, por exemplo, chegar em 7, coloco mais um pouquinho e vou testando. Sempre coloquem de pouquinho em pouquinho pro pH não passar do ponto que vocês querem, beleza? Então vamos esperar mais 15 minutos e testar de novo o pH. Galera, olha só, eu voltei e já fiz o teste de pH. E depois o teste de pH deu em 6.8, galera. Tava em 6.6, com duas, mais ou menos metade de uma colher de chá, elevou pra 6.1. Foi mais ou menos o que eu disse pra vocês. Se fosse cheio aqui, que deria a medida dos dois que eu coloquei, daria 0.2 de diferença em 10 litros de água. Então eu vou encher mais uma colherzinha dessa, eu vou jogar aqui e vou testar o pH de novo, que provavelmente vai estar exatamente em 7. Vamos lá? Pronto, galera. Eu vou mexer aqui agora, vou esperar uns 15 minutos de novo e vou fazer o teste de pH novamente. Pronto, galera. Depois de ter passado os 15 a 20 minutos, eu vou pegar a água e testar o pH novamente. E galera, finalmente alcançamos o pH de 7. Provavelmente não vai estar muito bom a filmagem, porque está meio escuro. Porém, galera, está exatamente em 7. Saímos de 6.6, fomos para 6.8 e agora em 7. Aquela água neutra que as pessoas tanto desejam em alguns aquários, principalmente de beta, estamos aqui, galera. Com algumas dosagens, alguns minutos, conseguimos equilibrar. Agora toda a água nova que fomos adicionar ao aquário, a gente faz esse tratamento antes, dependendo de como está o pegado ao aquário de vocês, e pronto, galera. É muito simples e fácil. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou falar novamente para vocês, para vocês não se esquecerem. Se vocês foram usar esses produtos para diminuir, aumentar o pH ou aumentar o GH de vocês, e tem peixes ou qualquer animais que sejam dentro do aquário, façam isso com muito cuidado e só mexam no pH, KH e GH do aquário de vocês se vocês lerem a ficha técnica desses peixes, desses animais, para ver qual é o ponto que vocês precisam chegar. E nunca misturem peixes de pH e GH incompatíveis, galera. Isso não dá certo. Sempre misturem peixes da mesma faixa de pH, mesma faixa de GH, e sempre tentem controlar, seja de formas naturais, com produto, sempre tentem controlar para vocês terem um peixe sempre saudável, ativo, vendo bastante, cheio de cores, se reproduzindo, se vocês querem reprodução, enfim, galera, isso é muito importante. Espero que tenham curtido o vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas vocês pediram para colocar tudo em um vídeo só e eu tentei colocá-lo de forma mais simples, fácil e direta possível, beleza, galera? Espero que tenham curtido. Para quem ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!